O sonho do rio Eu sei onde nasce o mar É logo ali Na ponte Ao pé do riacho Ali nasce o sonho do mar Parece pequeno Mas é um manancial Vai crescendo na travessia Enquanto se distancia O riacho se esquece Já se sente rio Tem curva Tem correnteza Alargou-se Lá vai ele Milhas adiante Ele desaparece Já não posso vê-lo Mas Eu sei que irá crescer Que será um rio do tamanho do seu sonho Eu sei o sonho do rio O sonho do rio É tornar-se um mar Nem ele aguenta Uma vida sem sal Eu sei que irá crescer 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 Eu sei que irá crescer